Antes de começar esse vídeo, eu queria mostrar uma coisa. Eu tinha parado na missão 3, né, aqui. Como vocês podem ver, já tá na missão 4, por quê? Posso ir uns 20 minutos, mais ou menos, gravando a missão 3, até conseguir. Beleza. Peraí, só deixar uma aqui. Só que na hora que eu fui fechar o programa pra gravar, ele não gravou de novo. Ou seja, eu tô tendo que recorrer de novo ao segundo programa, que é uma bosta pra gravar, mas... Já tendo gravar o som junto, tendo gravar separado e por aí vai. Ou seja, mas essa missão 3 de novo. Não acredito. Vou ter que fazer ela de novo. Mas, né... Fazer o quê? Tá bom. Agora que eu vou ver se que eu morceguia é um chato, esse negócio. Gente! Obrigado. Agora que dessa vez eu não cometa tanto que eu que eu cometi. É a primeira vez que eu tava jogando. Peraí, sim. Tentar ser o mais rápido possível aqui Morre! Morre você também Ô cara, não vai pra lá não, eu tô aqui Vamo, 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 vamo Vambora, vambora Essas bombinhas aqui é muito ruim Vamo lá, não posso cair Uma bomba Filho da mãe, me acertou no ar Fazer de tudo pra não pegar essa letrinha aqui, sabe? Não vou salvar ninguém Isso aqui vai ser só pra ficar de tempo e eu vou cair lá embaixo Isso aí diz que é isso que aconteceu na outra vez Tentou assalar todo mundo ali Só me ferrei Olha, tá? As bombas aqui que eles jogam no chão muito ruim Caramba, não me mata não Eu sou uma pessoa tão molosinha Vocês que são os malvados, eu tenho que te matar vocês Saberam Nossa, trava pouco, hein Ai, eu tô gastando as emoções aqui, depois vou precisar das bombas Vai, vai, me mata logo, vai Mata logo Não quero mais saber mesmo Agora é assim Vai, 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 vai Sai de sangue, sai de sangue Tem uma parte da fia porque eu vou morrer mesmo Não sei o que pode ter ainda Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Filho da mãe Vai atacar essa bomba em outro lugar Vai, vai Estou jogando bomba Estão jogando bomba em mim, vou jogar bomba nesse também Vai, vai Caramba, como eu ia te matar? Vamo lá Um lado pro outro, um lado pro outro, um lado pro outro Um lado pro outro, um lado pro outro Cheia, se voando na cocina OK Caramba, você vem desculado agora Psi este lado Caramba Chega Agora que não precisa de energia Tem de energia Entender Agora que precisaria de energia Pode travar jogo Ótima ideia do que está aqui Pode travar Na verdade não é o jogo que está travando É o programa para gravar Por isso que eu falei que esse programa é uma bosta Vamos ver quantas vezes Agora eu vou morrer por isso aqui Corre, 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 corre Esqueci que eu fiz duas vezes Caramba Essas travadas Não sei se vai aparecer no vídeo Mas que está aparecendo muito É o que está irritando Ah, eu ia atingir ele Que? Travou Vou assabiar o que tem que pular Até que esse botão aqui de pula Um monte de vez Não sei nem Mas por onde eu estou indo Ah, eu morri Fazer o que? Pelo que está aqui Quase oito minutos de gravação Vamos lá De novo Essa vez não trava Por favor Oh, agora foi três Ok, vai lançar mais uma Lança, vai E da mão Corre, corre Corre Não sai zonas Nossa Quero se não me atinge aqui Isso é errado mesmo Nossa, mais uma Olha aqui Não vejo Eu tô ferrado mesmo E aí Não pare de pular Fica da mãe Pare de travar Não, não, não Nada, nada Não é, não Eu gosto de travar Não costumo chegar a nada Já tá destruindo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Tudo da mãe? Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Não não... Não, não não... Não preciso... Não tem mais Aeeeeee....om amaldito Finalmente Finalmente Eu não vou nem xingar vamo seguir Tinha que passar isso ai de novo Deixa eu salvar aqui Tenta arrumar esse outro programa que eu usei desde o começo Pra fazer o negocio, senão vou ter que só usar esse E vai ter esse estravamento toda hora então Enquanto isso Até o próximo video Porque A chega Desse aqui por hoje